Tô com um bolso cheio de peixe, eu sou da família louco crazy Acelera a roneteira verde, pra gente acelerar E assim que começa esse funk, deixa eu resumir esse bang Não há picadinha, nem mó desplicência, os loucos delirar E quando o DJ soltar o tamborzão, o dia de rádio desce até o chão Uma loucura mais que tentação, volta do ritmo da tentação De desfilar na praia do Levão Ela cai pra night com naipe de modelo Muito extrovertida da vida, vive forgada gastando dinheiro Mas quando o bonde passa, ela se hipnotiza Umas fala que é verdade, as outras fala que é mentira Então vem que tem, meu bem, vem com a menina linda Então vem que tem neném, vem com a menina linda Me abraça, me beija, me ama, me valoriza Se joga, se joga, se joga pro meu lado Se joga pro meu lado Na antiga nós andava pé, e agora de BMW Se joga, se joga, se joga do meu lado Investimento folga um grande talento raro Tô com um bolso cheio de peixe Eu sou da família louco crazy Acelerando minha roneteira verde Valeu te acelerar E assim que eu começo esse funk Deixa eu resumir esse bang Na picadilha nem uma disciplina Pros louco delirar E quando o nome solta a visão De Edgar desce até o chão Uma loucura mas que tentação Gosta do ritmo da ostentação De desfilar na praia do Levão Ela cai pra night com naipe de modelo Muito estrovestida da vida Vive folgada gastando dinheiro Mas quando o bonde passa Ela se hipnotiza Uma fala que não aguenta E a outra se admira Então vem que tem meu bem Vem com a menina linda Então vem que tem neném Vem com a menina linda Me abraça, me beija, me ama, me valoriza Se joga, se joga Se joga pro meu lado Se joga pro meu lado Na antiga nós andava pé E agora de BMW Se joga, se joga Se joga do meu lado Investimento foda Um grande talento raro Quer os melhores lançamentos? Acesse já www.detonafunksp.com O site que é um estouro Tchau, tchau.